Olá pessoal, seja muito bem-vindo a esse vídeo, mostrando resultados aí do nosso robozinho de day trade para o Forex, tá bom? Lembrando que a gente opera pela corretora RoboForex, e aí eu coloquei um backtest aqui para vocês verem os resultados e como está se comportando aí no decorrer das operações, né? Lembrando que, se você quiser conhecer a estratégia e tal, é só me chamar aí no privado, que eu vou te orientar como que você pode estar conhecendo a nossa estratégia aí para você estar operando. Lembrando que eu estou mostrando a realidade aqui, ela faz sim um martingueio, porém, martingueio não, né? Aumentos de posição, que a gente chama de gradiente linear, não é um aumento que perdeu, dobra, perdeu, dobra, perdeu, dobra, né? Para que alavanque a sua conta não, tá bom? É um robô muito... eu já tenho o backtest dele desde 2015, tá bom? Então a gente tem dados, por isso que eu estou mostrando isso para vocês, não é um negócio que quebrou no ano passado, no ano atrasado, não. Passou por pandemia, passou por a guerra na Ucrânia, né? A gente sabe que o EURUSD são duas moedas muito fortes e muito voláteis, né? Que está presente em todos os... basicamente em todo o mundo, né? Pelo menos uma dessas moedas é utilizada para algum fim no país. Então, devido a isso, a gente tem que fazer um backtest bem minucioso, bem detalhado, para que a gente prove realmente que isso dê para a gente extrair, né? Nem que seja um pouco de dinheiro do mercado, tá bom? Lembrando que os nossos robôs, ele tem filtro de notícia, tá? Porém, no backtest ele não mostra. Então, se eu pegar, por exemplo, um robô, uma curva de capital e eu mostrar para vocês aqui, e falar, pô, esse robô teve 83.780 dólares de lucro desde 2015, né? Um rebaixamento aí de 35% e um fator de lucro de 2.25%. Por ser robô de day trade, pessoal, geralmente o fator de lucro é mais baixo mesmo, tá bom? Porém, isso aqui a gente não pode levar muito ao pé da letra. Eu vou te explicar o porquê. Qual que é os fatores, né? O primeiro deles, o filtro de notícia está desabilitado para backtest. Isso significa que provavelmente a gente teve um pouco mais de segurança nas operações, porque, por exemplo, se o meu robô identificar que agora é 10 horas, né? 10 para as 11. Se a gente identificar que às 11 horas tem uma notícia, eu configuro no meu robô para 15 minutos antes e 15 minutos depois ele não operar. Então, se ele tem ordem aberta, ele vai sair no ponto de cobertura, e se ele não tem ordem aberta dentro dessa meia hora, que é os 15 minutos antes e os 15 minutos depois da notícia, ele não opera. Então, isso, a gente já vai obter diferença aqui, né? Nesse resultado, aqui. A gente vai obter diferença no drawdown e no fator de lucro. Então, isso já muda bastante, né? Então, o que eu estou mostrando para vocês é algo realmente que não é uma matemática exata, mas mesmo assim a gente deve confiar porque validou, a estratégia foi validada, entendeu? E a gente já está operando com ela, inclusive em conta real, tem pessoas já utilizando. Beleza? Ele é um robô que faz um gradiente linear. Esse gradiente linear tem saídas parciais no meio da operação. Pode reparar aqui, deixa eu acabar esse trade. Pronto. Você pode reparar aqui. Por exemplo, a gente entrou, para você reparar o detalhe do trade, ele entrou nessa operação aqui. E aqui ele fez o quê? Um aumento de posição. Porém, nesse aumento de posição, quando anda um pouquinho, ele já sai com uma parcial. Ou seja, a gente não se alavanca. Aí, aqui ele saiu com outra parcial e lá em cima ele encerrou o trade. E aqui é uma conta red. Se fosse uma conta net, isso aqui estaria tudo interligado. Para quem já conhece, sabe. Isso aqui seria apenas um trade. Então, se eu pegar mais algum detalhe aqui, ó. Aqui foi assim. Ó, aqui mesma coisa, ó. Está vendo? Aqui a gente entrou num trade aqui. Aqui entrou de novo no trade aqui, teve uma parcial aqui. Não sai com todos os contratos, tá bom? Aqui a gente sai com uma parcial apenas. E lá em cima ele montou outra posição. Aqui ele fez uma parcial e aqui ele encerrou o trade. Ou seja, as nossas operações, ela tem... Vou dar um play aqui para você ver. Ela tem duas formas de saída. A primeira delas é o sair normal. E a segunda é o resultado da operação. Quando a gente vai montando posição, vai colocando dinheiro no bolso, você vai vendo o lucro da operação aqui. O lucro real da operação. E não o lucro do drawdown apenas. Vamos ver se vai acontecer alguma. Eu já mostro para você aqui, para você ver como que funciona o que eu estou falando. Então, é uma configuração bem interessante que tem dentro do nosso robô. Que ajuda a nos proteger de se alavancar. Tá bom? É isso que a gente procura nos nossos robôs. Não se alavancar de maneira... Ó, acabou de acontecer, eu não pausei. Não se alavancar de maneira agressiva, né? A gente se alavanca de uma maneira consciente. E vocês podem ver que, olha, eu acabei de mostrar, a maioria desses trades aqui, ó, deram gain nas primeiras e segundas ordens, entendeu? Então, é muito rápido, tá vendo? Aqui ele é bem curtinho o take dele. Ele é um ultra scalper, que a gente chama. Porém, validado, né? Então, todos esses trades aqui, vocês estão vendo? Ele está capitalizando. Aqui, ó. Pronto. Aconteceu. Mostrar aqui pra vocês aqui. Tá vendo isso aqui, ó? Resultado da operação, né? E o quanto a gente está de prejuízo. Por que que aconteceu isso? Porque ele entrou aqui no trade. Aqui ele fez uma nova entrada, né? Tá vendo? Aqui. E aqui ele fez uma parcial. Essa parcial foi de 40 centavos. Então, muitas vezes acontece... Imagina que ele vem aqui, ó. Agora e volta um pouquinho. Aí ele vai sair com mais uma parcial. Aí vai somando aqui. Aí você imagina que ele vai lá em cima. Pega essa ordem. Ou vai direto. Ou vai lá aqui. Aí volta aqui. Aqui, essa ordem aqui que vai estar com mais lotes. Ela vai sendo executada aqui. Ou seja, vai capitalizando ainda mais aqui pra nós. Então, a gente sempre está trabalhando de uma maneira que a gente consiga não se alavancar, entendeu? De maneira louca. De pegar todos os contratos e aí prejudicar a sua conta, entendeu? E sempre está colocando dinheiro no bolso. Mesmo em drawdown. Entendeu? Olha lá. Pode ver, ó. Muitas das vezes acontece o seguinte também. Vamos ver. Vamos finalizar esse trade aqui, ó. Ó. Voltou. Tá vendo? Estamos ganhando os 8 dólares e perdendo 21. Se você está inseguro em uma operação dessa, você vem aqui e clica no zerar. Como a gente está em backtest, isso não é mostrado. Não consigo fazer isso agora. Olha lá. Ele está lá. Vamos lá. Pode ser que ele busque um drawdown maior agora. Olha lá. Pronto. Executou mais. Olha que legal. A gente saiu do trade daqui, né? Primeira entrada foi aqui. A gente andou tudo isso daqui colocando dinheiro no bolso. Aqui a gente colocou dinheiro no bolso. Talvez no meio desse candle teve mais operações. Aqui a gente colocou dinheiro no bolso. E aí, se você falar assim, tipo, é que agora ainda está legal, né? Estamos ganhando 3,50 na operação e já acumulamos 26. Então, estamos ganhando aqui 29, 30 dólares aqui. Porém, imagine que aqui a gente estivesse perdendo, tipo, 5 dólares e aqui ganhando 26. Você poderia sair dessa operação. Por esse robô ser um robô de day trade, você pode fazer o quê? Ah, não. Beleza. Estou satisfeito. 25 aqui. Estou perdendo 5 e está show. Eu faço isso muito. Eu clico em zerar. Como ele é um robô de day trade e a minha profissão é essa, né? Eu não tenho nenhuma outra profissão, diferente de alguns dos nossos clientes. Não, a grande maioria dos nossos clientes já tem o seu trabalho e ele liga o robôzinho só à noite. Então, na parte da noite ele vai lá e liga o robô, entendeu? E aí faz as operações para ele. Então, tipo, eu estou na frente do computador. Se eu vejo isso aqui, eu venho zerar. Eu zero esse trade aqui, entendeu? Eu venho aqui e clico em zerar. Por quê? Porque, poxa, não ocorreu esse negócio mais para cima ainda, entendeu? Aí, pronto. Ele zerou o trade aqui e ganhamos 106 dólares aqui no mesmo dia, beleza? Vamos lá. Quanto de capital você precisa para estar operando esse robô? Eu recomendo você estar operando com, por exemplo, a partir de 100 dólares, né? Mas o recomendável mesmo é 250 dólares, 200 dólares, para você ficar mais tranquilo aí na operação. Eu tenho na minha conta, essa conta que eu opero, eu opero ela com 500 dólares, né? 500 dólares numa conta ProCent, que eu vou indicar você a criar nessa conta ProCent, a gente tem 50 mil de capital. Então, 500 dólares é muito bom para operar tranquilamente aí e tal, certinho, né? Mas, ah, mas eu não tenho 500, vou rodar com 100. Pode rodar com 100 também. Lembrando que você vai estar cuidando, tal, certinho, e você vai lucrar menos, porque você... A não ser que você deixe o tempo todo o robô rodando. Aí você vai lucrar o mesmo que uma pessoa que tem 500 de capital. Aí você pode alterar o lote do robô, ah, eu quero operar com mais lote a mão inicial. Você pode também, fica a seu critério. Se você entende do ativo, que é o EURUSD, ah, eu sei os melhores horários para operar. Você pode operar só apenas naqueles horários, entendeu? Você fala, ah, eu sei que o melhor horário para operar o EURUSD é das 7 da manhã ao meio-dia. Coloca o robô só para fazer os trades nesse horário. Ele é um robô de day trade, com certeza ele vai fazer operação nesses momentos, né? Diferente de um robô de swing trade, que ele tem que ficar 24 horas ali procurando oportunidades. Eu tenho isso também, entendeu? Robôs de day trade. Eu tenho robôs de swing e robôs de day trade. Inclusive, vou mostrar aqui um robô meu de day trade. Esse é o meu robô que eu opero por um fundo de investimento. É um robô meu, um robô mais caro, mais robusto. É um robô realmente mais profissional, né? Mas também que obtém bastante lucro aí, ó. Hoje eu ganhei R$2.160, entendeu? Na minha conta, a conta do fundo que a gente opera, né? No caso. E aqui, para mim, já bateu meta. Então, eu venho aqui, já desabilito algo trade. Venho negociação aqui. As ordens que estão posicionadas, eu vou remover do gráfico. Opa! Por quê? Porque para mim já está ótimo o dia de hoje. Já bati a minha meta. E é um robô que eu já faturei, nos últimos três meses, mais de 150% de lucro. Entendeu? Dessa conta que eu estou operando. Tá? Então, tipo, a gente tem N contas aqui. N os robôs operando. E esse aqui é o que eu sugiro para você que está iniciando. Um robô que você vai operar com menos capital. Aquele robô ali, você exige mais capital. É mini índice, vai mais capital, não tem conta procente, etc e tal. Tá bom? Então, se vocês quiserem conhecer a estratégia, está operando com ela, é necessário ter conta na Roboforex, tá legal? É o que eu oriento. Porque está tudo validado por lá. A segurança que eu tenho lá, já indico o pessoal lá, já tem muito tempo. Se você não tem conta na Roboforex, inclusive, aqui abaixo, aqui eu vou deixar um link para você ter um todo o passo a passo para criar uma continha lá. E eu vou disponibilizar para você o robô para você estar usando aí todos os dias e fazendo uma graninha. Tá bom? Logo, logo a gente vai ter até um grupo aí relacionado ao day trade para Forex, né? Com robôs. Tudo com robôs. Nada manual. Aqui a gente não coloca a mão em nada para poder estar operacionalizando. Beleza? Ó, não sei se vocês viram aí. Se vocês voltarem o vídeo, você vai ver. Chegou um momento que a gente estava mais ganhando do que perdendo. Aqui a gente está mais perdendo do que ganhando, né? Então, poderia ter zerado. Como está no backtest, ele é mais rápido, né? Mas aqui o mercado veio aqui, ó. Se ele veio aqui, a gente já estava positivo, já poderia ter zerado o trade. Então, eu criei essa opção de zerar por conta disso. Realmente, porque falei, poxa, vale a pena a gente deixar o robô aqui, né? Operacionalizando e lucrando. Tá bom? Então, isso é um detalhe muito interessante que a gente também tem que deixar frisado aqui para vocês. Vocês não precisam ficar o tempo todo aqui lucrando, o tempo todo se expondo ao risco. Porque ao mesmo tempo que você está lucrando, você está correndo risco também. Beleza? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa eu estou à disposição, o link do nosso, do meu contato aqui, o número do meu WhatsApp vai estar aqui abaixo na descrição. Quem tiver interesse, vem, me chama. Eu vou liberar para você testar aí alguns dias o robô. E aí, a gente vai e conversa certinho, tá bom? Fiquem tranquilos que eu libero alguns dias para você operar, conhecer. Eu só não libero robôs para você testar em conta demo. E porque eu não confio em conta demo, eu não arrisco nada em conta demo, é tudo conta real. Então, você vai ter que colocar pelo menos 100 dólares lá. E aí, você vai testar o robô, beleza? Cria uma conta Procent. Eu oriento você a fazer tudo certinho. Fica tranquilo que eu te explico do passo a passo, do zero, mesmo que você não tenha conhecimento nenhum em estar operacionalizando, beleza? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido o vídeo. Qualquer coisa eu estou à disposição. Pode me chamar que eu vou te dar atenção aí o suficiente para que você esteja a par de tudo. e não saia com nenhuma dúvida relacionada ao nosso robô da Zoe, né? Você pode me chamar e falar, eu acabei de ver o vídeo do robô da Zoe para o Euro USD, que aí eu vou te orientar, tá bom? Sucesso para você e bons trades. Tchau, tchau.